Este programa é livre para todos os públicos. Muito boa tarde a todos que nos acompanham agora pelo sistema Canção Nova de Comunicação. TV, rádio, internet, seja em Portugal, no Brasil ou mundo afora. Estamos aqui em Lisboa já para iniciar a cobertura da Canção Nova na Jornada Mundial da Juventude. O cenário é um pouco diferente do usual nas nossas transmissões, mas que todo mundo já reconhece essas cores da JMJ. Então estamos aqui na sala de imprensa, onde cerca de 2 mil jornalistas do mundo inteiro vão trabalhar nesses dias. Hoje a movimentação não é aquela agitação, mas prevê-se que esses dias vão ser de muito trabalho, de muitas entrevistas, como aqui também para nós na Canção Nova. Eu quero também inclusive mostrar como estamos equipados enquanto imprensa. Olha só, também todos nós recebemos o kit de imprensa e essa mochila cinzenta é a mesma do Papa Francisco, porque os peregrinos recebem das cores vermelhas ou verde, para representar a bandeira de Portugal. Bom, nós vamos assistir também a um VT neste momento, já com a presença dos nossos repórteres missionários da Canção Nova, vindos de Roma, da Núbia Gleice e Roger Ferrari, em que eles vão nos contar um pouco de números gerais da JMJ e também a movimentação nesses dias em Fátima, porque depois de Lisboa será com certeza o destino certo desses peregrinos de todo o mundo. Confiram. A próxima Jornada Mundial da Juventude se tendrá em Portugal. Após o anúncio de que Portugal sediará a Jornada Mundial da Juventude, levantou-se quatro anos para a organização do evento, que tem duração de seis dias. Do dia 1º a 6º de agosto, cerca de um milhão de jovens são esperados. O número de inscritos ultrapassam 350 mil, 600 mil terços como estes foram produzidos para o evento. E para as missas, um milhão de hostias foram preparadas para a JMJ. No aeroporto internacional de Lisboa, onde quer que se olhe, lá estão eles, voluntários, religiosos e peregrinos, que desembarcam na capital para a Jornada Mundial da Juventude. O que faz nós nos movermos de tão longe para vir participar da Jornada Mundial da Juventude? Ter a certeza que aqui nós iremos encontrar a graça de Deus. É uma das nossas maiores motivações, sairmos das nossas casas, dos nossos países distantes, e estar aqui em Portugal, vivendo essa experiência de amizade, serviço e também de celebração. 300 voluntários trabalham com a direção logística nos comitês organizadores paroquiais, vicariais e diocesanos. Há também envolvimento destes com parcerias para assegurar o transporte e alimentação. E no geral, 30 mil voluntários estão envolvidos na JMJ. 2 mil profissionais da comunicação social em junho fizeram acreditação para acompanhar a jornada em Portugal e no estrangeiro. 150 confessionários foram preparados para receber jovens no Parque do Perdão. Cerca de 2.600 se inscreveram para administrar o Sacramento da Reconciliação. Quase 10 mil padres estão inscritos para participar na missa final da JMJ. Quanto ao deslocamento na cidade, a organização reforçou 340 mil lugares diários nos dias úteis nos transportes públicos da área metropolitana de Lisboa e 780 mil no fim de semana, assegurando assim a circulação dos participantes. A juventude do Papa! Essa é a juventude do Papa! Você viu aí, Graciele, todos que nos acompanham os números da JMJ Lisboa. Agora você confere com o repórter Roger Ferrari as informações sobre a movimentação no Santuário de Fátima, outro destino certo dos peregrinos que vem a Portugal. Depois de Lisboa, a cidade de Fátima é local certo de parada para a grande parte dos peregrinos que visitam Portugal por ocasião da JMJ. O movimento da juventude católica no Santuário de Fátima nestes últimos dias ganhou destaque e a alegria e a expectativa só aumentam. Estou me sentindo em casa, pessoal muito acolhedor, os jovens aqui são maravilhosos, está sendo uma experiência incrível poder percorrer o caminho dos pastorinhos, juntamente com outros jovens, então eles que foram santos estão jovens e nós que estamos buscando também essa entidade poder desfrutar dessa experiência e a gente poder seguir junto nessa caminhada e se fortalecer ainda mais, porque a juventude é o futuro do nosso planeta! Pronto, o nosso objetivo é que eles se sintam acolhidos e acho que felizmente estamos a conseguir e quantas mais pessoas vierem melhor e agora é começar isto tudo juntos a caminhar para nos sentirmos cada vez mais unidos e esperar pela próxima semana que vai ser assim especial. Bandeiras e raças que se misturam, unidas em um único propósito, compartilhar a fé e esta vivenciada em Fátima produz frutos que somente aqui se podem experimentar. É um lugar solene para mim, é um convite a imitar Cristo e a viver uma vida santa e é um apelo para todos. Nesta Jornada Mundial da Juventude, recordamos todos os nossos irmãos das Filipinas e rezamos pela conversão dos pecadores. Estou maravilhada a experimentar tudo isto diante dos meus olhos e sinto-me muito humilde por estar aqui, porque muitas pessoas estão a rezar por nós e nós também estamos a rezar por elas e consigo realmente sentir o amor e a graça transbordante de Deus. É um grande privilégio estar aqui em Fátima, onde Maria apareceu. Estou entusiasmado para saber mais sobre esta aparição. Dentre as atividades para os jovens que estão a caminho de Lisboa, o santuário propôs seis caminhos para chegar a Fátima a pé, com base nos percursos de peregrinação já existentes. Cada trajeto é associado a um tema ligado à mensagem de Fátima, e o mais curto deles é dedicado ao Santo Pastorinho. Este caminho inicia-se aqui, no Santuário Nossa Senhora da Ortiga. Com cinco quilômetros e meio de extensão até o Santuário de Fátima, este trajeto tem a igreja paroquial como ponto significativo de paragem para os peregrinos. Muitos itinerários e tantas atividades propostas. Serão dias intensos de encontros e peregrinação, mas a única certeza é que alegria não vai faltar. Voltamos aqui então a falar da sala de imprensa no pavilhão Carlos Lopes, no Parque Eduardo VII, onde acontecerão os atos centrais da JMJ até sexta-feira. Então, bate aquele nervosismo, aquela ansiedade, estamos no início aqui da nossa cobertura, também fazendo todos os testes. E você acabou de assistir a uma reportagem com a Danúbia e com o Roger Ferrari, eu quero chamar aqui o meu irmão de comunidade, que vive em Roma, porque eu creio que depois da edição da JMJ do Rio, essa vai ser a maior cobertura da Canção Nova, porque temos as nossas equipas aqui de Portugal, do Brasil, de Roma, da França. Então, Roger, já chegou alguns dias, como é que tem sido para você já viver esses dias de pré-jornada e a expectativa para os próximos? Para mim, está sendo um momento de grande alegria, de grande expectativa, mas também aquele frio na barriga, aquela ansiedade, porque já é minha terceira JMJ. É a terceira que eu participo, no Panamá eu estive presente lá também, fazendo a cobertura pela TV Canção Nova, né? Então, para mim, foi uma grande graça, uma grande oportunidade também de estar vindo para Lisboa e ter a Companhia da Canção Nova, a Companhia de Irmãos de Missão, isso faz toda a diferença, né? Então, é aquele frio na barriga que agora já estamos na semana, né? E aquela vontade de fazer acontecer. Isso mesmo. E nós conseguimos tudo isso, graças também aos nossos benfeitores, para levarmos também aqueles que não poderão estar aqui fisicamente, mas vão poder também peregrinar com o coração, através de toda a cobertura da Canção Nova, porque nós vamos aqui para a TV Canção Nova de Portugal transmitir todos os compromissos do Papa, todos os atos centrais, durante o dia também diversos boletins, diversas reportagens, enfim, estamos aqui na ansiedade, um pouco no nervosismo, testando tudo. Então, rezem por nós, muito obrigada pela vossa colaboração e com certeza vão ser dias muito intensos, não é mesmo, Roger? É isso mesmo. Agradeço infinitamente ao sócio benfeitor da Canção Nova, porque as mensagens que eu tenho recebido nas redes sociais é que vocês estão nos trazendo a JMJ para mais perto. Então, muito obrigado a você que faz isso acontecer. Então, como dizemos aqui em Portugal, um bem-aja. É a Canção Nova na cobertura da JMJ Lisboa 2023. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho